Uma das maiores vantagens de analisar jogos é quando nos deparamos com um título que não esperávamos muito, mas que se revela uma grande surpresa. Bremble The Metal King é um exemplo perfeito disso. Sinceramente, minha impressão após concluir sua história foi extremamente positiva, a ponto de afirmar que se você é fã de jogos de fantasia e terror com viés psicológico, aprecia jogos como Limbo e Little Nightmares, então Bremble The Metal King é uma escolha definitiva para você. O jogo oferece uma atmosfera cativante, envolvendo o jogador em um mundo sombrio e perturbador, com elementos de quebra-cabeça e plataforma. Além disso, a história é intrigante e bem estruturada, deixando o jogador curioso até o final. A trilha sonora também merece destaque, contribuindo para a imersão do jogador na experiência do jogo. Bremble The Metal King certamente não é para todos, já que pode ser um pouco pesado e assustador em alguns momentos. No entanto, se você está procurando um jogo que desafie sua mente e seus nervos, esse definitivamente é um título que vale a pena conferir. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Big. E rapaziada, é o seguinte, hoje vocês irão conferir a minha resenha análise review sobre Bremble The Metal King, o qual tive a oportunidade de estar jogando antes do lançamento oficial, graças a uma cópia recebida pelos desenvolvedores do jogo, a qual agradeço demais, mais uma vez, pela confiança. E galera, no final desse vídeo você vai ter uma noção se vale a pena ou não estar investindo seu tempo e dinheiro em mais um jogo de terror, que eu garanto que é pra vocês e vai surpreender, no mínimo. Antes de tudo, pessoal, se você é novo por aqui e está caindo aqui paraquedas, considere se inscrever e ativar os sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos aqui no canal. A gente sempre está cobrindo tudo o que vem saindo em relação ao mundo dos videogames. Vamos lá, pessoal, simbora! O jogo se passa em um mundo fascinante e sombrio, inspirado pelos contos do folclore escandinavo. A história é contada de forma envolvente, como uma fábula para crianças, e segue a jornada de dois irmãos, Uli e Linemur, enquanto exploram um mundo repleto de mistérios e criaturas mágicas. A atmosfera sinistra e os desafios enfrentados pelos personagens tornam a aventura ainda mais emocionante e cativante. Tudo começa em uma noite em que Uli acorda subitamente e percebe que sua irmã Linemur saiu para brincar, apesar das advertências de sua mãe. Preocupado com a segurança dela, Uli decide procurá-la e acaba encontrando-a distraída com algumas criaturas na floresta. Eles se esquecem completamente dos perigos que rondam o mundo de Bramble, até que são surpreendidos por um troll assustador que captura Linemur e a leva para a montanha. Em um ato de coragem, Uli decide partir para salvá-la sem saber dos perigos que irá enfrentar ao longo do caminho. A história do jogo está completamente localizada em português brasileiro e começa de maneira inocente, mas aos poucos vai adquirindo tensão, culminando em um clímax que fleta com o sinistro. Embora o jogo possa ser considerado como um conto de fadas, algumas cenas apresentadas são surpreendentemente pesadas para o gênero, deixando uma impressão forte e duradoura em quem joga. É uma aventura emocionante que mistura fantasia e perigo de uma forma envolvente e cativante, mantendo o jogador preso até o final. A ambientação do jogo é incrivelmente detalhada, com uma arte gráfica desnubrante que apresenta cenários e personagens muito bem desenvolvidos. Tudo se encaixa perfeitamente na proposta do jogo, proporcionando uma experiência imersiva e convincente. No mundo de Bremble, nem tudo é o que parece, e o jogador será frequentemente surpreendido por reviravoltas emocionantes na história. As criaturas que habitam esse mundo sombrio são especialmente cativantes, com designs criativos e assustadores. Com tantos elementos impressionantes, é difícil não se sentir atraído pela atmosfera mágica e perigosa de Bremble. A atmosfera do jogo é ainda mais intensa graças aos seus excelentes efeitos sonoros, que desempenham um papel fundamental na criação de um clima tenso e até mesmo agoniantes em certos momentos. A trilha sonora é composta de faixas que remetem aos jogos de suspense, mas também inclui elementos clássicos da música flocólica nórdica, criando uma mistura única e envolvente. A intercalação desses elementos musicais é muito bem feita, contribuindo para uma imersão do jogador na história. É uma experiência audiovisual de alta qualidade que aguça os sentidos e intensifica as emoções do jogo. O jogo tem uma característica muito peculiar, que é alternar constantemente entre o clima mais tranquilo e momentos de obscuridade quase que total. Essa dualidade é fundamental para reforçar o tema central do jogo, que é a ideia de que mesmo nos lugares mais sombrios ainda há uma luz a ser encontrada. Essas variações de clima é muito bem trabalhada, proporcionando uma experiência emocionante e envolvente para o jogador. À medida em que a história avança, a sensação de que há esperança mesmo nas situações mais difíceis se torna mais forte, deixando uma mensagem positiva e inspiradora para quem joga. Por outro lado, Brembo mostra constantemente que o oposto também é verdadeiro. Conforme a história avança, o jogo frequentemente coloca o jogador em situações onde a inocência de Uli é confrontada com situações que podem aterrorizar, até mesmo os mais corajosos dos adultos. Isso fica ainda mais evidente à medida que o enredo se desenvolve e o clima vai ficando mais tenso, fazendo com que o jogador fique cada vez mais imerso na trama. A tensão e o medo são elementos essenciais para a experiência de um jogo e são bem trabalhados em Brembo, proporcionando momentos de suspense e terror que certamente ficarão nas memórias do jogador por muito tempo. Brembo tem como uma das suas principais qualidades a capacidade de apresentar ao jogador um universo pouco explorado nos jogos eletrônicos, que é a cultura escandinava. As histórias contadas são envolventes e despertam a curiosidade do jogador, incentivando-o a buscar mais informações sobre o folclore nórdico ao final da campanha. Essa abordagem cultural enriquece a experiência do jogo, oferecendo um novo olhar sobre mitos e lendas poucos conhecidos pela maioria das pessoas. As criaturas presentes aqui no jogo são fascinantes e provam que os desenvolvedores se preocuparam em trazer elementos poucos explorados em jogos. Uma dessas criaturas é o Naken, que habita um lago e toca seu violino para hipnotizar viajantes, levando-os à morte por afogamento. E é bom lembrar que existe uma demo do jogo que está disponível e essa criatura está presente nessa demo. Outra criatura é a Pesta, que personifica a Peste Negra e a Sombra, vilas inteiras, transformando seus habitantes em mortos vivos e se alimentando dos sobreviventes. Além disso, o jogo conta com um livro colecionáveis, que oferecem mais informações sobre essas criaturas e a origem do mundo de Brembo. É uma adição interessante para quem quer se aprofundar na mitologia e no folclore escandinavo. Enquanto o jogo se destaca por sua incrível ambientação, a jogabilidade pode ser considerada por muitos como relativamente simples. À primeira vista, isso pode parecer negativo. No entanto, a jogabilidade funciona perfeitamente dentro da proposta do jogo, o que coloca a falta de desafio em segundo plano. Até porque temos que lembrar que a gente está jogando com uma criança. A progressão pelo jogo é linear e inclui sessões de plataformas, quebra-cabeças, stealth, quick times events e luta contra chefes. O item importante para a jogabilidade é o fragmento de luz, que é útil para iluminar os caminhos escuros e também pode ser usado para afugentar criaturas e atacar chefes. Apesar de haver poucas lutas contra chefes, cada uma possui mecânicas variadas. Os chefes são interessantes e não são monótomos ou fáceis demais, mesmo que não sejam o foco principal do jogo. E nas seções de plataformas, oferecem alternativas interessantes, especialmente quando combinadas com momentos que exigem habilidades para evitar ataques de inimigos. Como por exemplo, a criatura do lago, que é preciso calcular o momento exato para se mover em busca de abrigo e se proteger da hipnose provocada pela sua canção. O mesmo vale para a parte em que é necessário saltar por telhados enquanto se esquiva do clarão emitido por flores. Além disso, é comum encontrar situações em que é preciso mover objetos para alcançar a próxima plataforma, escalar paredes com a ajuda de músicos ou até mesmo saltar por plataformas de madeira enquanto se utiliza o fragmento de luz para iluminar o caminho. Esses elementos tornam o jogo mais desafiador e divertido. Algo que pode decepcionar alguns jogadores e mesmo desagradar alguns é a sua duração, que é relativamente curta. Apenas 4 horas foram necessárias para eu estar fechando a história principal do jogo. Os créditos finais sobem e não há muito mais o que se fazer aqui a não ser voltar no jogo atrás de colecionáveis ou até mesmo troféus para quem busca fazer a platina. Mas já vou logo avisando que tem um troféu especial que é zerar o jogo sem morrer. E meus amigos, com certeza isso aqui vai render muitas horas aí para essa galera. No entanto, aqueles que não buscam essas conquistas, o fator replay pode ser considerado pequeno, já que a maior qualidade do jogo é a sua surpresa. Embora a duração do jogo possa ser vista como um ponto negativo para alguns jogadores, é importante mencionar que Bremble é um jogo de qualidade que se destaca por sua narrativa, jogabilidade e gráficos. O jogo é muito bem equilibrado com fases desafiadoras que exigem que o jogador use suas habilidades e raciocínio para avançar. Além disso, a ambientação e trilha sonora ajudam a criar uma atmosfera envolvente e imergem no jogador na história. No geral, Bremble The Melton King é um jogo curto, mas intenso, que vale a pena ser jogado por quem busca uma experiência única. Ainda que não ofereça uma longa duração ou grande valor de replay, é um jogo que cumpre bem sua proposta e deixa uma marca duradoura na memória dos jogadores. E sem sombra de dúvida, é uma escolha certa para quem gosta do gênero de fantasia e horror. E rapaziada, essa daqui foi então minha crítica, análise e resenha sobre Bremble The Melton King. É um jogo que sem sombra de dúvidas, vale a pena você tirar um tempo aí para conhecer o game. Caso não adquira ele agora, considere colocar ele na sua lista de desejo para no futuro estar adquirindo e tenho certeza que você vai curtir demais essa experiência. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Se caso seja novo por aqui, considere sim deixar aquele like para poder ajudar o nosso canal também a se inscrever nele. A gente sempre está trazendo as novidades relacionadas aos lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Abraços a cada um de vocês. Valeu! Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri